Um vendaval semelhante a um tornado aconteceu na tarde desse domingo na região de Itapiranga Também o bairro do Guarita, também chegando a vários lugares do Brasil Ventos fortes, a travessia do Rio Uruguai também, a valsa também foi atingida pelos ventos Mas tudo ficou sob controle, há imagens que a gente pegou nas redes sociais Você pode ver a força do vento que começou por volta das 17 horas desse domingo Aí assustando, assustando a população de Itapiranga também, Barra do Guarita Logo mais irei mostrar aí a imagem de uma residência que foi atingida por uma árvore Aí várias árvores também arrancadas, na sequência aí uma árvore que foi arrancada pelo vento Nesse local então aconteceu o fato aí que a árvore, um pinheiro atingiu a residência E por sorte então o casal estava na residência mas estavam já prevendo né Que algo iria acontecer e saíram ainda em tempo antes da casa ser atingida pela árvore Destruição aí parcialmente da casa, um grande susto, grandes prejuízos também A família aí conta com o apoio dos vizinhos, dos amigos, principalmente do município Isso aconteceu na Barra do Guarita, no interior da Barra do Guarita A família conta com a ajuda especial da prefeitura para que esse caso seja solucionado Então consequência dos fortes ventos que atingiram o interior Também lá da Barra do Guarita, nesse domingo a gente esteve no local Acompanhando com as imagens, conversando com a proprietária Que estava lá bastante abalada Ah então você tinha saído já Sim, na hora que saíram né, aconteceu Sim, assim, daí quando veio o segundo tufão de vento Eu só olhei por lá Por que é que tu saiu pra fora? Eu não estava chegando a porta aqui, sabe Pra sair? Pra sair? Por que? Mas eu via que alguma coisa ia acontecer Parece que era um aviso É, parece que era um aviso Daí quando saíram, estavam saindo, daí caiu Saiu Aqui é onde caiu a árvore então Estamos na parte interna da residência agora Atingiu a cama do casal O que está apoiando pra não cair essa parte aqui Essa tábua ali e o roupeiro lá A árvore fica lá em cima Um grande pinheiro aí Mais uma peça que ainda atingiu também Olha só Perigoso cair isso aqui né Não deve ficar muito perto hein Qualquer vestido já estoura A árvore atravessou então a casa As peiras no chão ali na As peiras ó E a árvore tá lá em cima Atingiu banheiro, dois quartos aí Também após isso então Pelas fortes chuvas Não houve tempo de cobrir aí todos os móveis Começou então a molhar bastante toda a residência Aí uma grande árvore Pelos fortes ventos aí então Que atingiu esta casa Esta residência no interior de Barra do Gorita Mais precisamente no Jaburiti Do Alair e da Eni E os vizinhos estiveram lá dando apoio Para auxiliar o casal nesse momento Tão difícil né Momento agora de reconstrução Porque a estrutura toda foi atingida Você pode ver nas imagens aí Foi um prejuízo bastante significativo Aí na cidade onde aconteceu Na De Lázaro né O vento arrancou o telhado Aí também propriedade Em Escrino de Jabuticaba Barra do Gorita Duas árvores próximas a casa O vento derrubou Estradas aí bastante Também atingidas com galhos Árvores caídas Residências destelhadas também lá em Jabuticaba Continua as imagens Nas estradas com vários galhos Pelos ventos fortes Foram arrancados né Destelhamento de residências Um susto muito grande Que aconteceu aí também Nas lavouras de trigos né Bastante derrubada do trigo Atingiu garagens Muitas árvores foram arrancadas Muitas árvores Interregistrou Teriados de casas Isso causa Transtornos muito grandes Falta de energia elétrica também Milhares de residências Sem energia elétrica Por ter também atingido postes né Esta então foi a que atingiu a casa Atingiu aí destruindo Atingindo toda a estrutura da casa Um pinheiro né Ali o pinheiro ó Bastante Uma espessura enorme né Uma grande árvore mesmo Aí os galhos que foram arrancados Próximo prefeito de Itapiranga Aqui na Avenida Uruguai Bastante galhos na rodovia né Aí placas arrancadas também Aí o telhado foi arrancado Arrancado inteiro né Pela força do vento Também o forelhão né Que derrubou Pelos fortes ventos Que aconteceram em Itapiranga Assustando moradores aí Em torno de 30 minutos de vento né Depois veio também a chuva forte Aí na toda a grande região De Itapiranga Atingindo destelhando Várias residências Com prejuízos bastante Significativos Aí também para empresas Muitas árvores também foram Derrubadas pela força do vento Semelhante a um tornado Que começou por volta das 17 horas Aí se estendendo Por mais de 30 minutos Um forte abraço a todos Portal westmania.net Todo mundo vê